Vamos comer meus amores! Olha só meu almoço de hoje. O que temos pra hoje Tati? Cabeça de peixe, de tilápia, com batata e ovo cozido. Olha só, e pimenta e arroz branco. E esse aqui vai ser meu almoço de hoje. Olha só. Olha só. É só tempero. Gente, tá uma delícia. E aqui temos também varinha de polva. Hum, que não pode faltar, gente. Tá com vontade de comer essa cabeça de peixe aqui. Essa cabeça de peixe tá guardada desde aquele dia. Guarda essa cabeça aqui pra mim. Tentar comendo com farinha de polva e pimenta. Hum. Hum, lembra como é fácil. Hum. Tá quente, hein? Dá pra ver o fumachinho aí? Olha. Tem que tá quente. Ó. O que que vocês gostam? De cabeça de peixe. Tá bom. Ovinho cozido. Vou colocar esse molho aqui também. Ó. Olha só, gente. Tão de carne. O que que tá almoçado? Eita, Tati. Arrocha. O que tá almoçado, gente? Hum. O que tá almoçado, gente? Hum. 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 Parece uma cabeça gorda. É doido. E aí, pra mim, a melhor parte do peixe é a cabeça. E pra vocês, uma gordurinha. Pra vocês, qual é a minha parte? O rabo, o meio do peixe, o filé. A gente gosta só de filé, né, gente? Tô me atendendo no gorro. Batalhinha cozidinha. Eita, gostosura. Tchau. 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 Tem gente que não sabe como é a cabeça de peixe, né? O meu esposo mesmo, ele não sabe não Ele estraga tudinho, gente A cabeça do peixe Isso eu gosto da parte do meio e do rabo É o peixe, né? Eu prefiro a cabeça Aí a cabeça sempre é pra mim E estraga tudo Puxa um monte de carne Eu não, é só os espinhazinha Tem que ter cuidado mesmo, né? Porque Eu já me engazei Isso vem de peixe É horrível Mas foi esse peixe aqui não Foi o pacu Aquelas espinhas atravessadas Nessa medida Nunca mais depois disso Nunca mais me empatou Na minha vida Se for ruim Comi banana Comi farinha Comi Muita coisa Falei no hospital Tá lá Lá Que proteção Muito cuidado Muito cuidado Fiz Fiz como uma moquequinha De peixe Sabe? Vai ser uma moqueca Meio Faltou só o Leite de coco Aqui E o dendê E o dendê Moqueca Pra mim Tem que ter dendê Nem que ter um pouquinho Meio Meio Capixaba Daí O moqueca Capixaba É diferente Do que a nordestina Não leva Não leva Nem leite de coco Posso, né? Tá muito bom Ai, gente Que delícia De almoço Meus amores Ó Acabando aqui Muito obrigada Por assistir o vídeo Tá? O Corim Ficam todos com Deus Eu vou acabar aqui Meu Rusidão E até a próxima Vida Muito bom Escapou